Música Ela pica de 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 pato Eu fico com o maluco, pica de pato, pica de pato Desce, 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 des E Nona Coupa E Nona Coupa E Nona Coupa E Nona Coupa É o treinamento do bumbum, 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 Sabe o que o outro, moleque? Vem cá de bata, vem cá de bata, pim cá de bata, pim cá de bata. E eu fico com maluco Desce desce Arrastando a bunda Empinando a bunda Arrastando a bunda E nona, 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 e nona Transcrição e Legendas por Quintena Coelho